Olá, pessoal, tudo bem? Saudações com a parte, Cris. Obrigado, você curtindo, compartilhando, me ajudando. Tanta gente, todos os dias aqui comigo, né? A Simone, a Terezinha, vídeos, vídeos do Zap também, muita gente aqui, a Carla, a Ivana, muita gente tá comigo e eu agradeço a cada um de vocês, tá bom? Vamos falar das mudanças que vão acontecer a partir do dia 14, né? Agora, por que o dia 14? Calma, calma, né? Vamos lá, vamos falar tudo pra você que a coisa é boa. Sibeli também tá com a gente. Osvaldo, ô quanta gente, Sandra, todo mundo. Olha, parece que a coisa começou a surgir uma esperança, né? Uma mudança aí na CCJ, tá? E nós precisamos acompanhar essas mudanças, porque elas já têm data para poder acontecer, né? Nil Peixoto também, Darcy, já tinha, já tinha, perdão, a gatinha, o Carlos, Cleusa, Helena, Mário, é muita gente chegando, né? Quanta gente chegando. Essa mulher que tá chegando aí, a Caroline, né? Caroline, a Paola, a única petista aí vai ser perturbando os bolsonaristas, né, Paola? Fala comigo, doutor, dona Lúcia, Teodoro. Um beijo pra senhora. Olha, essa mulher chegou a Caroline lá na CCJ, mas ela tá arrumando a casa. É isso mesmo, ela tá arrumando a casa. E ela pensa como eu, pelo menos, ela já falou que vai acabar com cota para mulheres. E aí, se você ouvir por aí, você fala assim, ó, vai acabar com cotas para mulher, vai prejudicar. Quando fala que vai acabar com cota, parece que é uma coisa ruim, mas na verdade não é. Eu te explico. Olha o que que ela disse sobre cota. Ó, protocolei isso, ela. Protocolei a proposta para dizer que a mulher não precisa de cota para participar da política. Não há uma rivalidade entre mulheres e homens. O artigo 5º diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. Né? Então, você sabe o que que é cota para mulher? É o seguinte, todos os partidos têm que ter, no mínimo, 30% de mulher. É. Se tiver 10 homens, tem que ter 3 mulher. Obrigatório. Aí, o que que eles fazem? Sai procurando mulher por aí. Você quer vir candidata? Me dá seu nome aí. Aí, a mulher, pobre, não sabe de nada, muitas vezes. Assina, é candidata. E aí, depois, o pepino fica para o lado da mulher. Ela nem sabe que ela é candidata. Às vezes, ela vota até em outro, que ela não sabe ser candidata. Ela só assina a ficha. Isso não pode. A mulher, ela tem que estar onde ela quiser. Se ela quiser ser candidata, bem. Se ela não quiser, é problema dela. Ela é que decide a vida dela. Desse jeito, estão usando as mulheres para eleger os homens. Não, está errado. E ela disse, eu entrei na política por livre e espontânea vontade. Eu não fui aliciada, vamos dizer assim, por homens nenhum. E você sabe o que que acontece, pessoal? Deixa eu te dar um pizu aqui, para a gente já seguir para o outro projeto, que eu acho maravilhoso. Né, dona Cristina? Mete o cacete, Evanildo falou aqui. Ó. Né, dona Lúcia? Muito cuidado, hein? Muito cuidado. Você ser enganado agora. Agora, nesse momento. Esse negócio de assinar a ficha aqui. Aí, depois, o Xandão chama você lá, lá no TSE. Fala assim, dona Maria, a senhora foi candidata? Ah, não sei. Foi ou não foi? Aqui tem um registro da senhora candidata. A senhora teve um voto. Nenhum voto. A senhora não votou na senhora, não? A senhora tem marido, filho? E aí, a senhora vai receber um processo. Né? E aí, vai caçar a chapa toda que participou dessa... Que é proibido. Não pode. A mulher tem que ser candidata. Não é pegar. Mas eles falam assim, ó. Você é funcionária pública, vai ficar 90 dias em casa recebendo salários sem trabalhar. Ah, então eu vou ser candidato. Pra ajudar o cara, os homens. Então não faça isso. Tá? Eu acho que as mulheres fazem a diferença. Inclusive, a Caroline tá fazendo a diferença. Eu vou falar do impeachment daqui a pouco. Então ela tá onde ela quiser, mulher. Beleza? Então não venha aceitar ser capacho, ser escada para homem nenhum. Se você querer ser candidata, venha e disputa. Tá? Nada de ser vindo de escada. Beleza? Sueli tá aqui, um abraço aqui. Né? Vamos lá. O Cedre tá melhor? Olha lá. Obrigado, Rose. Obrigado, viu? Muito obrigado. É porque, Rose, a gente aqui fala a verdade. E canal mentiroso, né? Né, Evanildo? Canal mentiroso é assim. Eles ficam contando mentira. Quem é que avisa vocês? Que vocês podem receber um processo sem vocês saberem? Na verdade, esses canais, há muitos canais aí que não têm conhecimento. Entra ao vivo, fala um monte de abobrinha. Assiste nós para poder copiar o que a gente fala. Para poder tentar explicar para vocês um assunto repisado. Aqui não. Você tem direto comigo. Beleza? Vamos lá. Segundo plano, então, dessa moça. Né? Essa mulher que assumiu agora a CCJ. O Lula perdeu. Né? Essa CCJ é muito importante. Ela também, pessoal, vai agora pautar, segundo ela, e daqui a pouco o Bolsonaro, hein? Calma. Ela vai pautar a anistia. E ela fala de Bolsonaro e eu tenho aqui a fala dela. Pessoal, ela pode assistir também essa live. Nós não estamos aqui com historinha, não. Tá? A internet, pessoal, está aí para isso mesmo. Tá? Tem problema nenhum, não. Ninguém aqui está inventando história, nada não, viu? A anistia, o projeto, está lá. Do Morão, de entre outros projetos, estão lá. Qual que vai passar? Eu não sei. Mas, doutor, tem vários projetos iguais, de políticos diferentes. Pessoal, olha que interessante. O Morão pediu, outros também. Tem projetos de anistia. Nesse caso, pessoal, eles aceitam o projeto daquele cara que é mais entrosado, para ganhar nome. Deu para você entender? Ah, tem um projeto lá do Morão, do Cleitinho, do Girão, pega o cara que é mais entrosado ali, com o Pacheco, e o Pacheco coloca aquele projeto para andar. Deu para você entender? E aí, o cara que tem o projeto igual, fica chupando o dedo. Deveria ser o dele, mas... Vocês entenderam? Na Câmara dos Deputados, a mesma coisa. Vamos supor aqui, o Nicolas apresenta um, o Gaia, a Carla Zambelli, vamos lá, cinco projetos de anistia, um exemplo. Aí, o Lira fala assim, com o aliado dele. Ó, apresenta o projeto de anistia que eu vou jogar o seu. Aí, o cara vai rápido lá, apresenta o projeto de anistia, engaveta o da Carla, o do Nicolas, e vai lá e coloca para andar o do amigo dele. A política é suja, nojenta. Eu acho que deveria ser o primeiro, né? Por ordem de chegada. Eu fui o primeiro a protocolar. Seria o meu projeto. Mas lá, não. Não funciona assim, não. E agora, com ela, a Caroline lá, ela que vai analisar isso. Ela que vai ser a peneira, para filtro, né? E olha o que ela disse aqui do Bolsonaro. Eu queria muito que você compartilhasse aqui, por favor. Tá, pessoal? Vamos lá. Eu não conheço, não, Orlando. Conheço, não, tá? Mas pretendo conhecer aí. Tá? Roraima. Um abraço ao povo de Roraima. Vamos lá. Pessoal, saiu uma pesquisa agora, tem mais. Bolsonarista que petista, hein? E agora? Vamos lá. Filão, um abraço. Olha lá. Vamos ver aqui o que ela falou, então, de Bolsonaro. A deputada federal Caroline de Tônia, do PR de Santa Catarina, eleita presidente da CCJ, ela disse, na quarta-feira, dia 6, afirmou que se enxergar a oportunidade de anistiar Bolsonaro, irá abraçá-la com certeza. Tá aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui agora. Pessoal, isso aqui é a fala, é a fala da deputada, pessoal. Vou mostrar aqui a fala dela pra vocês aqui, ó. Aí, ó. Tá aí a fala dela aí, ó. Tá aí, ó. Ó. Eleita na comissão, né, disse na quarta-feira, ó, afirmou que se, entre aspas, se enxergar a oportunidade de anistiar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, irá abraçá-la com certeza. A declaração foi dada em entrevista à Folha de São Paulo. Ó. Detone, que é a deputada, disse que a CCJ pode discutir a anistia aos condenados pelos atos no 8 de janeiro, né, e incluiu o nome de Bolsonaro. E ela disse aqui, entre aspas, como é que ela disse aqui, ó. Havendo a conveniência e a oportunidade de pautar e de incluí-lo, não vejo por que não declarou. Tá aí, ó. Tá aí. Tá aí. A fala dela aí pra anistiar também aí o Bolsonaro. Vai anistiar também quem? Todo mundo. Pessoal, veja bem. Ó. A anistia, ela só é dada pelo Congresso Nacional, não é governo. Governo é induto. A anistia, deixa eu explicar pra você. A anistia, o cara é como se nunca tivesse cometido nada. A ficha dele fica limpa. Beleza? Fica limpinha. Como se ele nunca tivesse entrado em prédio, nunca tivesse sido preso, nada. Nada. A anistia sendo aprovada, você pesquisa o nome do cara no sistema, tá limpo. Pode ter outros processos pra lá. Eu tô falando do 8 de janeiro. Os outros não será, não. Tirado, não. Beleza? Tô falando do 8 de janeiro. Os presos, pessoal. Doutor, mas o cara foi condenado. É solto. Pessoal, eu vejo algumas pessoas falando aí, eu tô vendo aqui alguns comentários, assim, ah, eu não acredito, não acredito. Caramba! Se uma bolsonarista, mulher, brava, ela tá com a faca e o queijo na mão, ela pode fazer. Ué, e se fosse o petista que estivesse lá? não era pior? Caramba! Eu acho que a gente tem que ter um pouco também, né? De confiança. Você concorda comigo? Dizem que essa mulher parece que ela é considerada a mais bolsonarista aí, né? Das políticos, políticos aí. Então, se ela tá com tudo na mão e ela não anistiar, por exemplo, ela não... Então, elas estão perdidas aí. Você queria que tivesse quem lá? O... 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 Randolfo? Rodrigues? Quem? É óbvio, pessoal, que a CCJ não tem lugar melhor que está com essa mulher lá. E o Nicolas na educação. Né? Então, as pessoas querem o quê? É isso mesmo, tá? É isso mesmo. É ela mesmo lá pra poder mudar um pouco aquilo lá, porque até agora é só esquema. Olha o que que estão fazendo com melancia aqui lá em... Lá no... Lá no Rio Grande do Sul. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Olhando pra você, é pra você poder divulgar isso aí no sábado. Melancia no BR é só na mesa. Se você está tentando se esconder atrás das forças da bandeira do Brasil pra enganar a população do Mato Grosso do Sul, meu amigo, sabe que não tem tempo. Porque melancia no BR é só na mesa. Eu já tenho muito polícia internacional, estudando com o doido e agora já deve ter dado a dor de barriga, cada coica pela cabeça e é pra dar merda. Se você está esperando dinheiro, se você está esperando a ver a polícia, com o chamado chão, não vai ter. Aqui nós temos o decalto, nós temos de arremessar o Bolsonaro e se você exige o presidente radical, senta com a sua matéria de político. Algumas pessoas podem pensar que isso é impossível. Algumas pessoas podem falar na sua cara que é impossível ser eleito dessa forma. Porque eu sou fruto do Deus impossível. O Bolsonaro é todo Deus impossível. O Bolsonaro é todo Deus impossível. Nós temos pessoas com mãos, nós temos pessoas com mãos e nós com o Brasil. É Mato Grosso do Sul, perdão. Eu falei Rio Grande do Sul, mas Rio Grande do Sul também é um Estado bolsonarista, né, pessoal? Como é que o Bolsonaro está falando aqui? Vamos ver? Vamos ver? Vamos lá. ...de um município no interior de Mato Grosso do Sul. Onde estava o candidato a prefeito, a vice e alguns vereadores, mas alguns discutindo como ganhar as eleições. Acho bacana? Como é que a gente vai ganhar a eleição? Tá bacana? Agora, lá na discussão entre eles era vamos esquecer o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é radical. O Bolsonaro não atrai voto da esquerda. Agora, o detalhe, esse candidato é do PL do meu partido. O que eu falei para a direção do Estado? O que eu falei para a direção do Estado? Olha, esses dois, esses candidatos do PL nesse município, já que eles querem voto da esquerda, eles têm que pegar um palanque, não se sabe falar, eu defendo o ramal, eu defendo o terrorismo. Dizer que eles defendem ideologia de gênero, que ele defende o aborto, que ele defende a liberação da maconha, que ele defende o desencarceramento, que defende o fim da propriedade privada. Assuma essa posição, quer que ele vá voto da esquerda, assuma, vestido de verde e amarelo, se o coração, o seu corpo, é todo vermelho. Vendo aí, né? Bolsonaro falando que tem candidato a prefeito querendo se alinhar para tirar voto também da direita. Pessoal, quero te mostrar um negócio agora que você vai entender. Não saia daí, não. Você vai entender agora a posição que eu estava falando agora da deputada Caroline, que ela vai assumir a CCJ. E eu vou falar a data que o bicho começa a pegar. Beleza? Para você ver a importância disso, pessoal, olha essa matéria e essa matéria vai dar um conflito também. Veja aqui, olha o que eu vou te mostrar agora que você vai entender a posição da Caroline. Vamos ler isso aqui? Essa matéria que acabou de sair no Terra Notícias? E aí vocês vão falar assim, ah, olha só, que coisa importante essa matéria para vocês entenderem. Ó, Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, aqui, ó, do Senado. veja bem, o Davi Alcolumbre, pessoal, ele é o presidente da CCJ do Senado, né? A Caroline, peraí que eu vou ler a matéria que é polêmica também, a Caroline, ele é presidente da CCJ da Câmara. vocês lembram quantos meses o Davi Alcolumbre demorou para poder colocar em pauta que ele fez uma tremenda, de uma pilantragem com o Bolsonaro, quantos meses ele demorou para colocar em pauta aqui a votação para ministro do Supremo, que era o André Mendonça. Você lembra o que ele fazia com o Bolsonaro? Ficava fazendo chantagem o tempo inteiro? Ele ficava fazendo chantagem com o Bolsonaro, querendo cargo, querendo não sei o quê, porque é ele, pessoal, ele é presidente da CCJ, passa por ele, eu acho que foi cinco meses, vocês são mais inteligentes que eu aqui, quem lembra dessa história aqui? Que ele demorou cinco, seis meses para ele colocar, porque se ele não colocar, como é? É ele que libera, não é o, não é o, o Pacheco, pessoal? Primeiro passa pela peneira, é isso que eu estou falando para você, irmão, a importância dessa mulher lá, né? Né, Vanderlei? Essa mulher, ela vai colocar o impeachment do Lula para andar, mas essa, essa matéria aqui, além de vocês entenderem o que eu estava falando, ela é polêmica, ó, Davi Alcolumbre, ele, agendou, ele agendou, veja que não foi o Pacheco, ó, agendou para a próxima quarta-feira, dia 13, logo, logo o número dia 13, né, a votação de uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, que visa criminalizar o uso das drogas, ou seja, o STF está julgando, né, o STF está julgando, e agora o Davi Alcolumbre também coloca em votação, e que quem está errado nessa história, quem está errado, o STF, o Davi Alcolumbre, de todas as, eu não, não, não simpatizo muito, mas o Davi está certo, o Davi Alcolumbre está certo, porque a lei nasce lá mesmo, no Senado ou na Câmara, poderia ser um deputado também, colocar em, em pauta, em, em apresentar o projeto a PEC, mas aí o Supremo começou a julgar que o Supremo não pode julgar isso mais, né, e aí o Davi Alcolumbre agora apresentou, né, veja, que ele é presidente da CCJ, já os do Lula foi rapidinho, né, você viu ele fazer isso com o Flávio Dino? Não. Para o Supremo, você viu ele fazer isso com o Zanin? Também não, né, ele só fez isso com o Bolsonaro na época, que eu acho que vocês lembram aqui, né, que eu acho que vocês lembram aqui, ele demorou cinco, seis meses para colocar, ele sugou Bolsonaro ali, Bolsonaro não cedeu, não cedeu, falou, rapaz, se vira, uma hora você vai ter que colocar. Pessoal, essa mulher, essa deputada, ela está no lugar estratégico, tá, e agora a pressão é toda em cima dela. Tomara que ela acabe com esse negócio de cota, a mulher, se ela quiser ser candidata, ela seja o partido que ela quer, a hora que ela quiser, não acabar com isso, esse negócio de cota, tá? O impeachment do Lula, ela diz que também pretende colocar para andar e também, ó, e também a anistia dos presos do 8 de janeiro. Cara, coloque em votação. nós vamos para cima depois. Libera esse negócio, libera. Olha, se soltar o Cabral, pessoal, soltar o Cabral, soltar o gente em Mossoró, em Rondônia, em Minas Gerais, soltou mais onde aí? Em vários lugares. Pessoas, chefes de comando. E não deu nada. Zero. Soltaram na Bahia também, esses dias. Soltaram, sim, soltaram. O desembargador soltou de domingo. Então, cara, o seguinte, você soltar um cara, um trabalhador, que estava ali, ah, pessoal, pelo amor de Deus, então a anistia, ela vai acontecer, pessoal. Pode ter certeza. E ela vai, a anistia, pessoal, ela não pode ser para uma pessoa. É um coletivo. A anistia, ela vai valer para os presos, os envolvidos do 8 de janeiro. Quer que eu te dou um exemplo? Os sete policiais, o Naime, o Fábio, o Anderson Torres, o, quem mais? O Sererê, o Esdras, o, aquele outro que está, o Salomão, a Riene, todo mundo. Todo mundo. Infelizmente, não pode trazer de volta a vida do Clezão, a vida de outros. Infelizmente, não. Eu queria mostrar um negócio para vocês aqui, pessoal, que tem uma coisa para acontecer amanhã, mas é uma pancada. Essa live, ela só vai ser liberada para os inscritos do canal, mas é uma pancada. Amanhã, às 19 horas, eu sei que você vai na igreja, e tudo, não tem problema. Vai depois da igreja, vai na igreja, pelo amor de Deus. Vai lá, né? Olha o que vai acontecer amanhã, pessoal. Olha a live aí, pensa bem. Você quer assistir essa live amanhã aqui no canal? Quer? Olha só. Pessoal, não sai daí, não. O pastor Fabiano, né, Sibeli? Bem lembrado. É aqui do meu estado. Pessoal, amanhã, 19 horas. ó, a live, pessoal, é com Gustavo Gaia, o Zucco, o português, né, esse português, Sérgio Tavares, e também o Paulo. Esse Paulo é brabo, esse homem, Esse barbiche aí, acho que ele é delegado, né, ele era delegado aí, de polícia. Enfim, esses quatro feras aí, que pra mim são muito bons, eles vão estar, né, né, dona Patrícia, amanhã, aqui, no canal, às 19 horas, ao vivo, porque você imagina, eles vão falar da denúncia, pessoal, que fizeram lá no exterior, do que está acontecendo no Brasil. Tantos já foram chamados, o Gai já foi chamado, quem mais? O Alando Santos foi chamado, quem mais foi? O Figueiredo, né, se não me engano, também já foi chamado. Bom, pessoal, essa live, você vai saber de tudo, a denúncia, tudo que vai acontecer. Então, não perca, que essa live vai bombar, né, então, às 19 horas, ao vivo, aqui nesse canal, você vai poder ter, somente para os inscritos. Não perca por nada, a Arlete falou aqui. Então, é importante que você também se inscreva, meu amigo, porque muitas vezes, pessoal, a pessoa não se inscreve, e ela acaba não achando a live. É importante você clicar e se inscrever, porque eu também estou curiosíssimo para poder ver o que vai acontecer na live desses três aqui, que vai bombar a boca do balão. pessoal, pessoal, ó, a coisa está indo, a coisa está indo devagar, pessoal, eu estou sentindo no meu coração que nós teremos uma grande mudança aí nos próximos dias. E eu preciso de vocês aqui nesse canal comigo, pessoal, que eu quero, se não tirar do ar, né, que o nosso canal, ele participe dessa grande mudança do nosso país. Essa live já está programada aqui, e você se inscrevendo no canal agora, olha aí, o povo aí, está se inscrevendo. Então, se inscreve agora, que amanhã, 19 horas, ela entra no ar, né? Obrigado aí, esse canal é porreta. Ribeiro, um abraço para você aí, tá bom? Nós, nós, a gente só traz aqui verdade, pessoal, não trabalhamos com mentira e fofoca, tá? Então, venha para cá amanhã, que nós estaremos juntos, eu e você. Vamos lá, sou inscrita na live, vai ficar gravada? Vai ficar sim, vai ficar gravada aí, a hora que você quiser assistir, nós vamos assistir. Mas vamos lá, pessoal, vamos lá, que eu tenho algumas coisas importantes para te falar. Olha, há sim uma grande possibilidade do Lula sofrer o impeachment, pessoal, agora com a Caroline lá. Outra coisa, que está para chegar agora, em novembro, é o quê? É a saída do Arthur Lula, da Câmara dos Deputados. Pessoal, vamos lá, estrategicamente falando. Veja, o PL, pessoal, está avançando na Câmara. O PL, ó, com o Tacunícolas na educação, essa mulher, ela está ali, direto, na CCJ, e agora, pessoal, só falta a presidência da Câmara dos Deputados. e também do Senado. Isso vai ser uma luta muito grande. Isso vai acontecer agora, recente. E nós vamos para cima, pessoal, vamos para cima. A oposição é para isso mesmo. É para isso mesmo, porque se deixar, meu irmão, se deixar, vai vendendo o país os pedacinhos. Vamos para cima, vamos para cima, vamos lutar. Eu preciso de vocês aqui, nesse canal, vocês curtindo, vocês compartilhando, e dando força para nós. Amanhã, eu quero muito poder transmitir ao vivo para você essa super live, pode sair alguma coisa amanhã. Denúncias internacionais, Lula, desesperado, pessoal, ele dá cargo para os partidos e mesmo assim os partidos não ficam. Não ficam, racha, não sei o quê, pessoal, e aumenta o ministério, já está chegando a 40, se é que não já chegou. Não consegue, não consegue, é uma resistência, você viu o que aconteceu. Ah, falaram que a Bahia é um estado petista. Vocês viram ontem e hoje lá, o que aconteceu, não é? Vocês viram o que aconteceu na Bahia. Milhares de pessoas, clube de motos, agora, ele vai para Santa Catarina, vai para o Rio Grande do Sul, vai para Fortaleza, que eu estou sabendo também. Bom, pessoal, é isso. é agora, eleger vereadores, prefeitos, 2026, está chegando, parece que está longe, não está longe não, meu amigo, está bem próximo. E que se cair, este ano, novas eleições, vamos para cima, a internet está em medo, Moraes derruba, a gente faz outro, não tem problema nenhum. Amanhã, eu quero falar para vocês sobre o mendigo. Quero contar uma fofoca aqui que vocês não estão sabendo, mas eu tenho que saber como falar, tá? Deixa eu entender aqui como é que eu vou falar isso para você, enquanto você se inscreve no canal agora. Ó, deixa eu contar uma fofoca verdadeira. Se inscreve aí, para você assistir amanhã, vamos lá. Não tem um mendigo que o Moraes, ele nos sentou? Né? para a Patrícia, o Moraes inocentou um cara aí, um mendigo. Esse cara, pessoal, foi pego com tocha de não sei o quê, de fogo e não sei o quê, e agora descobriram um passado bem recente deste homem que ele pertence a algum tipo de organização que estão falando aí. Nós estamos buscando informações que se isso for verdade, como que absorve um cara com um passado, um passado bem recente, né? E você manda prender um pai de família com 17 anos. se pessoas que sequer tiveram lá tomaram 17 anos, você sabia? Tem pessoas que não foram lá. O Esdras não foi lá. Estou te dando um exemplo aqui. O Esdras não foi lá. O pastor Fabiano não foi lá. Em Brasília, no dia 8, ele é aqui do meu estado. Quem mais não foi lá? Acredito, acho que nem a Riene foi lá. Então, pessoal, estão perguntando aqui sobre o Daniel Silveira, se ele entra na anistia. Não. O Daniel Silveira, não. Ele não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Infelizmente. Infelizmente. Mas uma notícia boa do Daniel Silveira é que ele está prestes a sair já. Tá bom? Inclusive, ele já pagou a cadeia e já está pagando de sobra. Já está pagando de sobra. Já está há seis meses e passou da cadeia dele. Mas, infelizmente, a gente não. Mas fica tranquilo. Fica tranquilo aí que o Daniel Silveira, muito em breve, ele vai estar junto de nós aqui. E eu tenho a esperança de fazer uma live, pessoal, com o Daniel Silveira aqui. Ainda, para ele contar toda a história. Aquele cara ainda será, pessoal, será ainda senador da República. Escreve o que eu estou falando aí. E nós vamos ajudar ele aqui ainda nesse canal. Eu e você. Então, vamos lá. Se inscreve agora, live, surpresa amanhã para todo mundo. E eu queria te pedir um favor. Será que posso? Será que posso? A doutora Olivia está entrando agora. E ela tem muitas notícias para você. importantes. E se não for pedir demais, é só você ficar aí que o YouTube leva você para a live dela lá. Vai para lá. Uma mulher muito inteligente, muito esforçada, e ela tem muito a falar para você. Então, fica aí que o YouTube, você não precisa clicar em nada, o YouTube leva você para lá. Quem vai para lá, dá ok aí. Deus abençoe a vocês todos. Muito obrigado por vocês se inscreverem aqui no meu canal. Cada curtido, Deus abençoa. quem não curtiu também, não tem problema nenhum. Eu amo cada um de vocês. Você que criticou, sem problema nenhum. Pode criticar mesmo, pessoal. Nós estamos aqui para receber críticas, elogios, não tem problema nenhum. Né, Maria Nilva? Mas me transporta, Maria Nilva? Você já é de casa, você já vai. Então, só você ficar que você vai para lá. Tá bom? Muito obrigado. Amanhã estaremos juntos novamente, lutando sempre pelo Brasil melhor. Fica aí, que eu também estou indo para lá. Beijo. Tchau. 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 Tchau.